Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, essa que é a trigésima sessão solene da terceira sessão legislativa da décima oitava legislatura, sessão solene de entrega do título de cidadão natalense ao senhor Delcindo Macena dos Santos, de nossa autoria, de nossa proposição, havendo número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo de Natal, declaro aberta a presente sessão solene de entrega do título de cidadão natalense ao senhor Delcindo Macena dos Santos, a maior honraria desse poder legislativo. De acordo com o decreto federal de número 70274, de nove de março de 1972, que disciplina e rege o cerimonial público e a ordem geral de precedência, convido para convido para compor a mesa, diretora dos trabalhos, as seguintes autoridades e personalidades. Senhor Ubaldo Fernandes, deputado estadual e eterno vereador, representando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Senhor Lenilton Teixeira dos Santos, secretário adjunto da Funcarte. senhor Fernando Virgílio, diretor regional do SESI. senhor Pedro Campos, presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim. senhor senhor Ronaldo Amorim, diretor do edifício do CAO. E agora, para compor a mesa, o nosso homenageado, senhor Delcindo Macena dos Santos. Desiguindo o vereador Cleber Fernandes, e agradeço a estar aqui presente para homenagear também, que foi um dos subscritores dessa proposição, para designar, para trazer nosso homenageado. muito obrigado, Cleber. Obrigado. 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 Gostaria de chamar para compor a mesa o senhor Jaime Maris, representando a Fé Comércio. Convido a todos os presentes que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório, Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Obrigado. 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 a doutora Lígia para compor a mesa diretora dessa casa legislativa municipal. Obrigado. 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 Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Delcindo Macena dos Santos nasceu em Jardim do Ceridó, no ano de 1967. Filho do seu Antônio e a dona Maria, ambos agricultores, ele viveu até os 10 anos de idade no sítio Retiro. Em 1984, Delcindo saiu do Ceridó, numa Natal, para prestar um concurso para fuzileiro naval. Aprovado, ele seguiu carreira na Marinha até o ano de 1993. Foi quando despertou uma grande paixão, a de atuar no comércio. Ele é comerciante há pelo menos mais de 20 anos hoje aqui em Natal. Começou a história dele como comerciante aqui em Natal, porque ele saiu do Jardim do Ceridó, onde ele nasceu, saiu de Jardim para ser militar, para ser fuzileiro naval. E aí foi para o Rio de Janeiro, quando voltou para Natal, é que ele, de fato, começou a trajetória empreendedora dele, comprando e vendendo roupas. E a partir disso aí ele criou uma marca local. Na época não era ainda a Vohai, mas criou uma marca local. E depois trabalhou com franquias. E abriu a primeira loja dele em shopping, no Via Direta. E logo em seguida ele criou a marca Vohai, que a marca Vohai hoje deve estar completando seus 20 anos de história. Foi industrial, foi franqueador. Diante das dificuldades enfrentadas pelos comerciantes da região, há pouco mais de um ano o Delcindo iniciou um movimento, chamado Viva o Centro de Natal. A ideia inicial era tornar a ação reconhecida por todos os órgãos, públicos e também privados. A ação do Delcindo foi tomada em parceria com esta moça aí, a Camila, também empresária. A mobilização junto aos comerciantes e o poder público deu tão certo que o movimento rapidamente tornou-se uma associação e vem proporcionando, olha, muitas melhorias ao centro, como a limpeza das vias, uma melhor decoração e apresentações culturais. A revitalização do Beco da Lama também é fruto do trabalho desenvolvido pelo grupo. Hoje a gente batalha diariamente juntos, ele principalmente. Não é à toa que ele está recebendo essa homenagem, porque de fato ele luta diariamente pelo bem do centro, por melhorias, para buscar mais limpeza, buscar policiamento. Ele é um incansável. Então, se não fosse por ele, inclusive, eu tenho certeza que esse projeto não teria andado tanto. Graças à vontade, força de vontade, tudo para ele é para ontem. Nada pode ser feito para amanhã. Ele é muito dedicado, realmente. Presidente da Associação dos Empresários do bairro do Alecrim, seu Pedro é só elogios ao Delcindo. Segundo ele, os movimentos organizados são fundamentais para o fortalecimento da classe empresarial. Se não existissem esses dois movimentos organizados, o centro e o Alecrim, talvez as ações que o executivo vem tomando nesses bairros não estivessem andando na mesma velocidade. Então, o que existia antes é que não tinha cobrança. Então, os gestores estavam muito à vontade, aplicavam os recursos da forma que eles queriam e não olhavam para esses dois bairros tão importantes para a economia da cidade. E o Delcindo, ele foi um líder nisso aí. Então, nós nos espelhamos muito nele e eu vejo que ele é uma pessoa que está muito presente nesse envolvimento em trazer a revitalização para o Centro Histórico de Natal. O único filho homem do Delcindo, Matheus trabalhou com o pai por seis anos. Depois, cursou administração e hoje tem o próprio negócio. Quem nasce dentro de uma família comerciante não tem como você não se envolver no negócio. Então, acho que desde criança, desde 13, 14 anos de idade, nas minhas férias da escola, eu sempre procurava ir à empresa, ver como é que eram as coisas, trabalhar de alguma forma, seja na serigrafia, na época que a gente tinha serigrafia, ou dentro da fábrica, ou nas lojas. Então, eu sempre estive junto com ele lá e isso aí me fez aprender valores, do jeito que eu convivi com as pessoas, com os colaboradores, com ele lá. Isso me deu tanto valores quanto me fez enxergar oportunidades e formas diferentes de se empreender e de ganhar independência. É pela relevância do trabalho desenvolvido por Delcindo Macena para a capital Potiguar, gerando emprego, renda e proporcionando melhorias ao centro da cidade, que a Câmara Municipal de Natal concede a ele, hoje, o título de cidadão natalense. Meu amigo, parabéns, você merece demais esse reconhecimento, está fazendo um belíssimo trabalho no centro e eu espero que você continue sempre motivado, não desista nunca de continuar se dedicando ao centro de Natal. Nós agradecemos muito pela sua parceria, por todo esse momento que você dedica a sua vida inteira ao centro e que você continue sempre assim. Parabéns. Delcindo, você é uma pessoa merecedora desse título, eu acho que a cidade de Natal toda já conhece o seu trabalho, até mesmo que você sabe fazer uma divulgação bem feita das ações que estão sendo feitas. E você, embora nós nos conhecemos há pouco tempo, mas eu percebo que você é uma pessoa extremamente positiva, uma pessoa alegre, uma pessoa desafiadora e eu acho que está de parabéns. Esse título de cidadão natalense já deveria ter vindo bem antes. Um grande abraço, meu amigo. Você é merecedor. Pai, você, mais do que ninguém, merece essa homenagem. Você que é, com certeza, cidadão, além de jardinense, ciridoense forte, que pegou as raízes e fez o que fez aqui em Natal. Mas há tanto tempo que a gente está aqui em Natal, que você se dedicou ao comércio, a tantas oportunidades, a tudo que foi feito. Foi grande inspiração, não só para mim como filho, nossa família, mas eu tenho certeza que para vários colaboradores, para muita gente lá no Viva o Centro e todo o trabalho que você está prestando. desejo que, nesses próximos 30, 40, 50 anos, como natalense, você possa fazer ainda mais. Conte sempre comigo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. O senhor e subscritor do título de cidadania, o senhor Delcindo Macedo, vereador Kleber Fernandes, que assuma a presidência dessa mesa, enquanto faço as minhas considerações na tribuna, em nome dessa Casa Legislativa. Muito boa noite a todos e a todas aqui presentes. Uma honra poder participar desta solenidade, em homenagem ao nosso grande amigo Delcindo, e também na condição de subscritor desta proposição do nosso colega vereador Robson Carvalho. Eu concedo a palavra ao senhor vereador Robson Carvalho, propositor desta sessão solene. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui concedendo essa que é a maior honraria que uma Casa Legislativa pode dar a um cidadão, que é o título de cidadania natalense. Eu tenho um texto aqui, não vou deixar de ler, uma biografia, não sei o porquê de Delcindo estar ganhando o título de cidadania natalense, mas vou quebrar um protocolo um pouco. Amigo, na crise tem quem reclama, quem terceiriza problema, quem critica por criticar e quem chora. E tem também quem vende o lenço. Você vendeu o lenço. E já conhecia Mateus, amigo seu filho, amigo meu de vários e vários anos, um rapaz também excelente, puxou o pai, né? E sempre vi sua proatividade, sua vontade de fazer, sair da zona de conforto, vamos lá, Robson, que vai dar certo. E as coisas vêm dando certo, graças a Deus, a sua força de vontade, a sua dedicação, o seu amor pelo centro da cidade. E digo mais, Natal é rica, tem um diamante, é um diamante que tem que ser lapidado, tem um potencial enorme, que é o potencial natural, mas tem que ser melhor, bem explorado, com responsabilidade, com muita cautela e com maturidade. E nós precisamos colocar o centro da cidade no roteiro turístico de Natal. Essa casa precisa fazer esse trabalho para colocar o centro, para que os turistas conheçam o centro, a cultura, o alecrim, a ribeira. Então, fiz esse preâmbulo para dizer que lhe admiro muito, que hoje é um prazer estar concedendo o título ao senhor, que Deus abençoe, continue, que lhe dê muita saúde, lhe dê muita proatividade, que você continue sendo esse homem visionário, empreendedor e que tem um legado, uma história de vida, que eu poderei tecer agora com esse depoimento, com essa biografia. Então, desde já, antes de mais nada, eu peço uma salva de palmas para o nosso homenageado. Quero saudar o deputado que saiu dessa casa, mas essa casa não saiu dele, o deputado Baldo Fernandes, saudar Lenilton Teixeira dos Santos, secretário adjunto da FUNCART, saudar Fernando Vigílio, diretor regional do SESI, saudar Ronaldo Amorim, diretor do edifício do CAL, saudar Pedro Campos, presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, saudar o senhor Afrânio Miranda, que aqui se encontra, meu amigo, gente boa, saudar a família, Eveline de Azevedo Santos, saudar a poema de Azevedo Santos, que é a filha do homenageado, esposa do homenageado, saudar Matheus Macena, filho do homenageado, e meu amigo, e saudar todos que aqui se encontram, que vieram homenagear, Delcindo, que tem esse grande legado, e está resgatando a autoestima do povo potiguar, do centro da cidade. Boa noite a todos os presentes, é uma satisfação enorme, em poder, nessa data, outorgar a honraria a um homem que é natalense de corpo e alma, meu amigo, Delcindo Macena dos Santos, que tem se dedicado, incessantemente, na revitalização da cidade, e ao resgate do comércio, turismo e cultura popular da nossa região. Delcindo, é filho de agricultores, Antônio Macena dos Santos, e Maria Oliveira dos Santos, nascido em 9 de abril de 1967, no município de Jardim de Ceridó, tendo morado, até os 10 anos de idade, no sítio Retiro. Homem de raízes interioranas, que saiu do campo, ainda menino, para galgar voos mais altos. Em 1984, deixou Jardim do Ceridó, rumo a essa municipalidade, para prestar concurso para forzileiro naval. Aprovado, adentrou a força no ano seguinte, e passou a servir no batalhão, na ilha do governador, no estado do Rio de Janeiro. Lá, se formou cabo, em 1988, e conseguiu transferência para essa capital, onde veio morar, para nunca mais sair. Aqui, serviu a marinha, até o ano de 1993, quando deixou a força, quando deixou a força, para iniciar sua trajetória, como comerciante. Nessa nova atividade, começou de forma modesta, vendendo roupas, de porta em porta, até conseguir consolidar, a marca de vestuário, a Vorrai, que hoje, é referência no ramo, em todo o estado do Rio Grande do Norte, e está presente também, em outras partes do país. Isso, Delcindo, por si só, já credenciava, como alguém que deve ser reconhecido, por gerar emprego e renda, ao povo natalense. Além de contribuir, para a movimentação da economia local. Mas, os serviços prestados por ele, a essa municipalidade, vai muito mais além. Em 2018, como comerciante, do centro da cidade natal, que vivenciava, na pele, os problemas, e reconhecia o potencial da região, foi fundador do movimento Viva o Centro de Natal. Esse movimento, posteriormente, tornou-se a Associação dos Empresários e Moradores do Centro de Natal. Então, iniciaram-se os diálogos com os diversos setores e entes da sociedade civil organizada e do poder público, com o intuito de reivindicar melhoras para a região. Foram diversos encontros, com representantes da polícia, SEBRAE, Fé Comércio, FIERN, CDL, e a Prefeitura Municipal de Natal. A partir dessas reuniões, melhorias começaram a surgir no centro, como a limpeza das vias, iluminação especial no período natalino e apresentações de artistas locais e nacionais durante o Natal e Natal em 2018. Após esse período, juntamente com o atual prefeito e o presidente do Fé Comércio, Marcelo Queiroz, nosso homenageado, percorreu locais importantes do centro, como o Bar do Zerreira, o Choro do Caçoar, o Bar Dalos, o Bar do Zerreira, o Bar de Nazaré e o Beco da Lama, mostrando que o centro de Natal não era mais um bairro abandonado. E que agora se tratava de um local que havia sido adotado pelo próprio empresário local, que estava disposto a reivindicar as melhorias devidas e, mais importante, e, acima de tudo, zelar pela manutenção das conquistas alcançadas. De forma emblemática, o Beco da Lama foi apresentado ao prefeito do município como marco no grande desafio de tocar esse projeto de resgate ao centro da cidade. Assim, inspirado no Beco do Batma, localizado em São Paulo, a associação, capitaneada pelo nosso homenageado, propôs um trabalho de revitalização ao local, os empresários do centro da cidade entraram no projeto como parceiros e conseguiram mobilizar com a ação direta de Delcindo uma grande ação social. A iniciativa contou com a participação de diversos artistas locais que, liderados pelo artista paulista de César Love, meu amigo, e pelo potiguar, Miguel Carcará, também meu amigo, nos presentearam com belas artes, grafites e muralismo, hoje desfrutáveis por quem visita esse local. Graças a essa iniciativa de ponto abandonado e convite e atividades à margem da lei, o Beco da Lama renasceu, transformando-se em ponto turístico e centro cultural do coração da nossa cidade. Prova disso é outra grande ação empreendida e hoje com funcionamento a pleno vapor. Aos sábados, no Beco da Lama, acontece o evento Hoje Tem Samba no Beco, que vem resgatando ainda mais a cultura e o que acontece na região. Além disso, outros projetos ainda estão por vir, como a revitalização do calçadão da Avenida João Pessoa, ligando a Catedral Antiga com a nova Catedral, permitindo que os turistas visitem Natal e que possam conhecer a nossa história, a cultura e o comércio do centro da cidade. Dessa forma, meu amigo, pelos relevantes serviços prestados e ainda a prestar por essa municipalidade, me orgulho em conceder oficialmente o título honorífico de cidadão natalense a você, meu amigo, meu irmão, Delcindo Macena dos Santos. Meu amigo, com essa honraria vem também uma grande responsabilidade. se não sendo oficialmente cidadão natalense, você tanto contribuiu para a nossa cidade, para todos nós, agora esperamos ainda muito mais de você. Mãos as obras, mãos à obra. Brincadeira à parte, mas não é brincadeira não, é verdade. Brincadeira à parte, parabéns a você, a toda a sua família, a partir de agora, lhe tratarei com muita satisfação pela alcunha de meu conterrâneo. Por fim, quero encerrar e pedir uma salva de palmas para o mais novo cidadão natalense, meu amigo, meu irmão, Delcindo Macena. Convido o vereador propositor para reassumir a presidência dos trabalhos desta solenidade. Agora teremos uma apresentação cultural do artista Carlos Zem, Samba no Beco, Maurício Souto. Opa, será que está ligado aqui? Oi? Então, boa noite, é um prazer imenso poder participar desta solenidade, de um amigo aí, guerreiro, parceiro. Eu sou do Choro do Caçoar, onde tudo começou ali naquela praça Padre João Maria, onde era considerada a praça da droga, e a gente, graças a Deus, está conseguindo dar um outro olhar. E meu parceiro aqui também, Maurício Souto, hoje tem Samba no Beco, que também, todos os sábados nós estamos ali 14 horas, e é uma realidade de Natal, e que bom que a prefeitura com Álvaro Dias conseguiu abraçar essa ação, que é muito bacana para a cidade. Então, vamos lá? o Choro do Caçoar. choro do Caçoar. e os Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Agora a palavra a senhora Maria Niete dos Santos Irmã do nosso homenageado para fazer uma saudação Boa noite a todas e a todos Primeiramente eu agradeço a Deus por esse momento Uma graça alcançada Porque antes de tudo Deus concedeu essa graça De ele estar aqui presente Sendo homenageado nesse momento Eu sou Maria Niete dos Santos de Medeiros Funcionária pública Sou professora da Estácio Ponta Negra E eu estou aqui hoje Representando a nossa família Antes de tudo já agradeço a Delcino pelo convite Pela honra de estar aqui Representando a nossa família Nesse momento histórico da vida dele Um momento histórico da vida dele Para toda a nossa família também Então eu dividi minha fala em três momentos Vou falar um pouquinho sobre quem é Delcino Para nós que somos família Como nasceu a Avó Rai E como começou o movimento Viva o Centro Então, eu lembro do dia que Delcino nasceu Foi um grande dia No dia 9 de abril de 1967 Nasceu o sexto filho De Antônio Marcena dos Santos E Maria Oliveira dos Santos Sexto Mas naquele tempo éramos cinco Porque tinha falecido ainda criança Um dos nossos irmãos, Neomides Depois de Delcino Nasceram mais três irmãs E um irmão caçula da família, Hugo Quando mamãe tinha 45 anos Nossos pais eram agricultores Moravam na zona rural Em Jardim do Ceridó Naquele tempo Filhos eram considerados sinal de fertilidade E alegria para as famílias Ainda lembro muito bem Que papai falava Quem cria um, cria sete Quem cria sete, cria oito Então, foram dez filhos lá em casa Então, o nascimento era considerado Benção de Deus para a família E cada criança que chegava Sentia segurança Se sentia protegida E descobria a vida Descobria que havia amor Independente de condições financeiras Na verdade Os irmãos mais velhos Em um processo natural Trabalhavam para ajudar A criar os irmãos mais novos Era um tempo Em que cada filho Tinha consciência De tudo que os pais Não podiam dar E cada um Fazia a sua melhor parte Nunca reclamavam E conseguiam viver melhor A sua maneira As dificuldades eram enormes E Delcine começou a trabalhar Bem criança ainda Ele sempre teve o sonho De empreender E a vocação para o comércio Nasceu na infância mesmo Ele sempre gostava De vender algo Na época Quando criança Ele vendia dendim Para uma vizinha Foi uma das primeiras Invenções dele Bem criança ainda Vendia cocada Que mamãe fazia Ele vendeu pão Para o funcionário De uma ponte Que construíram Perto da nossa casa Quando éramos criança Então Depois mudamos Para o Jardim de Seridó Já que era o sonho De mamãe Na época Era ver os filhos Estudando E ele começou A trabalhar em uma padaria Então ele trabalhava À noite E ele estudava Durante o dia Nessa época Ele fez a prova Para a fuzileira naval E foi aprovado Passou um tempo Na vida de militar Assumiu a vida militar Mas ele nunca desistiu Do sonho De empreender Para ele Era muito importante Ter seu próprio negócio E ele batalhava Muito por isso Mesmo trabalhando Como naval Ele juntava dinheiro Do salário Comprava camisetas E vendia Para os colegas Na base naval Na escola Que ele estudava E nas férias Ele vendia Em Jardim de Seridó Então ele sempre Viajava nas férias Ele vendia As camisetas também E com isso Ele foi conquistando Clientes Que um dia Ele montou Sua própria loja Ele foi crescendo E que essa loja Cresceu E se transformou Em outras lojas Então Como foi mesmo Que nasceu A avó Rai Nas nossas histórias De família Ele Já conhecia Eveline Eles se conheceram Se apaixonaram Casaram muitos jovens E tiveram dois filhos Que é Poema e Mateus Eles sempre combinaram Em tudo Desde sempre Porque ela tinha Um sonho de infância De ser estilista E ele adorava Vender confecções Então Eles sempre planejavam Tudo junto Os planos começaram A se encaixar E daí Veio a marca A avó Rai Tiveram muitas vitórias Com a marca Mas muitas dificuldades Também Enfrentaram E enfrentam Até hoje Muita resistência Muita resistência Para se manter no mercado Como todos os pequenos Empresários Enfrentam Mesma dificuldade Em um mercado instável Enfrentando As mais diversas crises Que o nosso país O Brasil Vem passando Nos últimos anos Até porque Em tempo de crise O foco As famílias É alimentação Priorizam As necessidades básicas E Cumpram Poucas roupas Ao longo do tempo Então Isso também Faz com que O comércio Vá enfraquecendo E como começou O movimento Vivo Centro Foi na tentativa De manter Sua pequena empresa A avó Rai Funcionando Que ele E outros empresários Se envolver Se envolver Com esse movimento Inovador Que é o Vivo Centro Cujo foco É melhorar O ambiente Para todos E isso Significa Para o comércio Funcionar melhor Juntamente Com todos Os outros Setores envolvidos Como ele Não mede esforço Quando se trata De trabalhar Está batalhando Por um centro De Natal Melhor Porque quem Se acostuma Desde a infância A trabalhar E enfrentar As dificuldades Da vida Não tem medo Simplesmente No Estado Popular Arregaçar As mangas E vai Então vai a luta É isso que ele Está tentando fazer Numa visão Futurista E eu diria De sustentabilidade Até Pois pretende Fazer Com o que estiver Ao seu alcance Para revitalizar O centro De Natal E ter um ambiente Melhor Para gerações Futuras Obrigada Delcindo Pela oportunidade Gostaria de registrar Que passou Passou aqui Por esse plenário O ex-deputado Nelson Freire E agora Contamos com a presença Do vereador Ranieri Barbosa Aproxima-se O momento De fazermos A entrega Do título De cidadão natalense Solicito Ao chefe Do cerimonial Dessa casa Senhor Alex Mello Que conduza Os procedimentos Protocolares Senhoras e senhores Boa noite A todos Sejam todos Sejam todos Muito bem-vindos A Câmara Municipal Do Natal A Casa Do Povo Potiguar Gostaríamos ainda De registrarmos A presença Do senhor Afrânio Miranda Presidente Da CDL Seja bem-vindo Na noite De hoje Registrar mais uma vez A presença Do excelentíssimo Senhor vereador Da cidade do Natal Kleber Fernandes E o excelentíssimo Senhor vereador Ranieri Barbosa Distintas Personalidades E autoridades Que compõem A mesa Diretora dos Trabalhos A qual Cumprimento Todos Em nome Do homenageado O excelentíssimo Senhor Delcindo Macena Dos Santos Excelentíssimo Senhor Delcindo Macena Dos Santos Que nesta noite Recebe todas As honras E homenagem Desta casa Legislativa Familiares Parentes Amigos Admiradores Admiradores Do nosso Homenageado Sintam-se Todos Nesta noite Em lugar De destaque Através do senhor Felipe Bernardo Chefe do gabinete Do vereador Robson Carvalho Cumprimentamos Todos os servidores Da Câmara Municipal De Natal Presentes Nesta cerimônia E agradecemos O envolvimento O gesto De cooperação Dos demais assessores Dos demais assessores Que estiveram Engajados Nos preparativos Desta solenidade Neste momento Eu passo a reproduzir O que consta No título Que será entregue Em instantes Câmara Municipal De Natal A Casa do Povo A sua casa Cidadão natalense O presidente Da Câmara Municipal De Natal No uso De suas atribuições Legais Resolve conferir Ao senhor Delcindo Macena dos Santos O título De cidadão Natalense Pelos relevantes serviços Prestados A cidade Do Natal Palácio Padre Miguelinho Em Natal 21 de agosto De 2019 Conseguindo a sua assinatura O excelentíssimo Senhor vereador Paulo Eduardo Da Costa Freire Presidente Desta casa Legislativa E o excelentíssimo Senhor vereador Robson Carvalho Autor Da propositura O decreto Legislativo É o de número 1458 Barra 2019 Aprovado Em unanimidade Por este parlamento E publicado No diário Oficial Deste município Neste momento O vereador Autor Da proposição Robson Carvalho Se posicionará À frente Da mesa Diretora Dos trabalhos Para a entrega Dá honraria Convidamos Nesta feita Para acompanhar A entrega A senhora Eveline de Azevedo Santos Esposa do nosso Homenageado Poema de Azevedo Santos Filha do nosso Homenageado Mateus 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 Macena Filho Do nosso Homenageado Maria Niete Medeiros Irmã Do nosso Homenageado E a senhora Gilvanda Azevedo Sogra Do nosso Homenageado Convidamos a todos A compor O dispositivo De homenagem Agora Convidamos O grande Homenageado Desta noite O senhor Deu sim De uma cena Dos santos Para se posicionar À frente Da mesa Diretora Junto O parlamentar E seus familiares Para receber A sua honraria Vem e veja Tanto Quanto É nosso Foto Em dia Sempre Que estivesse Por aqui Com a entrega Da honraria Anunciamos O excelentíssimo Senhor Deu sim Duma Cena Dos santos É oficialmente Cidadão Natalense O que se Aqui Ao Natural A natureza Espalha O nosso Chão Estou Cantando A terra Que é O meu Viver E acontece Que eu Estou Cansando De dizer Que aqui Não tem Avenida São Pronto E tem O mesmo Padrão Que se tem Por ali Coisas Que não Tem Do O O O O O O vereador Robson Carvalho e o homenageado permanecem Os familiares retornam aos seus assentos Convidamos neste momento os parlamentares integrantes do Poder Legislativo Municipal para entrega simbólica da bandeira do Cidade do Natal representando a cidadania de Quirina Convidamos o excelentíssimo senhor vereador Kleber Fernandes e o excelentíssimo senhor vereador Ranieri Barbosa para entrega simbólica da bandeira da Cidade do Natal Essa é uma terra de um Deus-mar De um Deus-mar que vive para o sol Esse sol está no coração É o que é o amor É o que é o que o que pode se curtir Linda terra para a mãe gentil Belo cai o sol sobre esse rio Esse rio também está perto daqui Vem e veja tanto quanto é nosso Feita a entrega as autoridades e o homenageado retornam aos seus assentos Fica registrada a homenagem do Poder Legislativo Municipal de entrega de título de cidadão natalense ao senhor Delcindo Macena dos Santos Excelentíssimo senhor presidente Robson Carvalho Este cerimonial comunica a conclusão dos procedimentos e retorna a condução dos trabalhos a vossa excelência Muito obrigado Alex E agora chegado o grande momento agora já cidadão natalense do meu amigo Delcindo fazer o uso dessa tribuna nessa casa legislativa municipal para tecer algumas considerações a tribuna toda toda sua meu amigo Boa noite a todos primeiramente agradecer a todos que aqui chegaram até aqui muitos vieram de longe tem alguns amigos que vieram de Caicó outros de Jardim do Ceridó muitos amigos que serviram comigo na época Fuseiro Naval meus irmãos que eu cheguei eu sempre digo conto com meus irmãos Fuseiro Naval que eu cheguei em Natal uma criança e fui abraçado por demais todos vocês que estão aqui presentes vereador deputado e as pessoas normais que estão aqui desculpe todos nós somos normais mas todos diferenciando que e agradecer a todos nós que aqui chegamos vou falar um pouco sobre a minha história me emocionei um pouco quando relembro ali da nossa infância na fazenda e a gente minha mãe e meu pai eram dez filhos e a gente precisava de trabalhar naquela época todos precisavam de trabalhar para poder dar sustentação para a família e ajudar na vida social dessa família e a gente superar os obstáculos que a gente tinha no nosso dia a dia eu sempre digo nós viemos ao mundo para superar obstáculos não é um obstáculo que vai me tirar do caminho eu digo sempre para mim eu não vejo problema eu vejo obstáculos porque obstáculos eu ultrapasso então quando eu vejo um problema eu não sei o que é problema então é difícil você ultrapassar o que você não conhece mas eu vejo as coisas como obstáculo que eu ultrapasso ou dando volta ou subindo ou passando por cima ou alguma coisa eu vou ultrapassar e quanto mais obstáculos mas eu me sinto motivado de ir atrás de fazer as coisas acontecer quem já me conhece há um pouquinho já deu para perceber isso então nada vai me impedir então como eu vim de uma família muito simples que tive que batalhar a vida inteira para chegar até aqui então nunca tive nada mole fácil para mim não para tudo eu tive que batalhar até mesmo para os estudos era muita batalha para chegar lá então muitas vezes quando a gente morava no sítio a gente trabalhava até meio dia uma hora para almoçar para ir para o colégio chegando na cidade eu trabalhava à noite para estudar durante o outro dia então sempre foi muita batalha quando eu tive a oportunidade de prestar concurso para Fuseiro Naval eu me agarrei naquela oportunidade eu tinha que ali era uma oportunidade da gente superar alguns obstáculos e uma oportunidade que eu tinha então eu saia de jardim de Seridal para Natal uma criança com 16 anos muitas vezes e eu chegava aqui eu ficava no grupamento de Fuseiro Naval por quê? ali era um local onde me dava alimentação e dormida porque não tinha condições não era fácil cara mas esperamos chegamos até aqui e com essa fui embora para o Rio com 17 anos eu estava no Rio de Janeiro sem conhecer não conhecia nem Natal me mandaram para o Rio de Janeiro e isso eu sofri muito como é que eu vou sair do sítio para a cidade de Jardim de Seridal que tinha 10 mil habitantes 12 mil habitantes de repente vou conhecer Natal com 800 milhão de habitantes e de repente antes de conhecer eu tenho que partir para o Rio de Janeiro lutei muito para ficar em Natal não consegui tinha que ir para o Rio e fui chegando no Rio passei a minha temporada lá no Rio consegui prestar concurso e tive a oportunidade de estudar um pouco mais e ser bem classificado e pude e tive a oportunidade de escolher onde eu queria servir e escolhi Natal para servir um grande amigo meu Maurici Batista de Caicó que está aqui que a gente era amigo inseparável está ali veio de Caicó hoje a gente era junto lá andava para cima e para baixo e ele não teve como vir para Natal eu vim só e ele foi para o Rio Grande do Sul então a gente foi separado ele foi para o Sul e eu fui para o Norte então era uma grande amizade e isso senti muito porque é amigo e irmão e eu vim para Natal e ele foi para o Sul e a gente só se encontrava nas férias maravilhoso sempre se encontrava a gente tirava a fera junto ia para Caicó e fazia aquela alegria e se divertia e eu continuei a Fuseira de Naval foi na época que me casei muito jovem a Eveline já grávida de Matheus uma cena que está aqui o fruto e a gente sentiu a necessidade que tinha que fazer algo mais porque só o salário do quartel não dava e aí a gente começava a trabalhar a buscar uma oportunidade e era no comércio porque no comércio é onde eu consegui fazer muitas coisas eu vendia cocada vendia dindim vendia poli vendia tudo quem não sabe o que é poli antigamente as pessoas mais velhas sabem era pegava aquele depósinho de gelo colocava o suco ali congelava e vendia com um palito de dente aquele palito de palito de dente você vendia a pessoa chupava com aquilo então eu vendi isso aqui então muita gente muitas vezes não conta para mim é um prazer imenso a minha história para mim é um prazer a minha história ela me motiva a cada dia eu buscar mais e crio meus filhos dessa maneira eles sabem diz poema e Mateus sabe que são criadas assim humildade não mata ninguém você sempre entra humilde e sai e a prepotência arrogância muitas vezes entra e sai expulsa então busque sempre a humildade diante de tudo que você faz eu sempre busquei isso para a minha vida e foi aí onde eu comecei no quartel era proibido você vender roupa eu podia ser preso mas a necessidade falava mais alto e eu arrumava um jeito de vender o meu armário no quartel era uma loja na hora do intervalo era todo mundo na minha loja comprando roupa e tudo fiado para pagar no pano eu tinha a sorte que o banco ia pagar dentro do quartel na hora H eu recebia nunca levei um calote dos fuzzeres de naval nunca ninguém deixou de me pagar e aí eu fui crescendo fui crescendo chegou uma época que dizia assim vai embora para o Rio eu digo agora não vou mais não agora vou ficar aqui e aí botei a primeira loja na mar do negócio com a Eveline minha esposa Matheus pequeno a gente levava Matheus muitas vezes dormia lá dentro no chão todo jeito não era Matheus pequenininho criança e a gente foi crescendo com muita batalha a gente foi crescendo e chegou até nós montarmos a nossa própria loja e cheguei ao centro de Natal hoje já temos mais de 20 anos no centro de Natal quando eu cheguei no centro de Natal era muito movimento a rua João Pessoa era gente que era muita gente na rua João Pessoa era muito movimentada era muito difícil você conseguir uma loja na João Pessoa e quem conseguiu para mim foi o meu sogro Carlinho Carlos Alberto de Amorim Santos que na época falou com a pessoa conhecida dele e ele disse eu tenho um ponto e assim que desocupar eu vou ceder para você e cedeu esse ponto para a gente e eu aproveitei a oportunidade e a minha loja até hoje lá é uma loja que deu uma prosperidade imensa para a nossa vida e eu tenho certeza que ele deve estar aqui junto com a gente observando isso porque ele fez parte muito na nossa vida comercial meu sogro Carlos Alberto de Amorim Santos que é um grande comerciante que me inspirava muito em relação sempre me aconselhou sempre me orientava sempre estava comigo então isso começou a andar e a gente começou a viver nossa vida e foi para reduzir um pouco para não ficar aqui o dia todo conversando porque a história é longa quando foi em 2018 eu senti uma grande dificuldade no centro de Natal foi na época que houve uma greve policial em Natal e o na véspera de Natal mais ou menos dia 20, 22 houve um pequeno furto nas lojas nas lojas C&A e o centro de Natal esvaziou os comerciantes tudo fechando as portas e a rua João Pessoa ficou vazia e eu fiquei eu digo meu Deus não existe vão acabar a gente vai acabar com o centro e eu saia de loja em loja dizendo cara não fecha não fecha a tua loja porque se o comerciante se nós que estamos aqui estamos fechando dizendo que estamos com medo como é que o nosso consumidor vai ficar vai embora mas ninguém olhava para mim não, não vou fechar vou fechar só ficou minha loja aberta e eu disse eu preciso fazer alguma coisa e fiquei naquela mas ninguém queria eu ia de loja rapaz tem que mudar os órgãos tem que fazer alguma coisa mas ninguém queria me ajudar e Matheus chegou em casa um dia e me disse papai você tem que fazer alguma coisa porque eu li hoje na internet que a tendência dos bancos físicos vão fechar porque vai ter bancos virtuais e isso não vai como é que vai ser o centro se você está buscando agora então vamos fazer alguma coisa Matheus eu não vou me envolver não porque ninguém quer e eu fazer isso sozinho eu já estou muito velho para tomar conta disso não era isso Matheus eu já estou muito velho eu tenho 50 anos para tomar conta disso ele disse não, mas tem que alguém fazer alguma coisa vamos buscar alguém para te ajudar eu saí de porta em porta e ninguém queria até que eu encontrei Camila Schultz está lá na frente agora estou vendo ela os pais dela ali e ela estava em pipa e eu liguei para ela e ela disse Delcine segunda-feira eu chego em Natal e estou com você e começou eu e Camila aí a gente iniciou a nossa primeira reunião era eu e ela e mais três pessoas um era Matheus e outro era o professor Júlio da Universidade Federal que está aqui com a gente desde o início que ela apostou junto conosco e a gente iniciou a nossa primeira reunião só tinha cinco pessoas ninguém queria vir e a gente fez a segunda reunião com dez pessoas numa terceira numa quarta a gente já tinha 40 pessoas e aí a gente começou a criar corpo e aí vamos criar um grupo de WhatsApp criamos um grupo de WhatsApp onde a gente podia se conversar e poder envolver outras pessoas envolver as pessoas no grupo e as pessoas começaram a vir e a gente resolveu que precisava fazer alguma coisa tinha que ter uma estratégia para isso e eu resolvi vamos conversar eu tinha amizade com todos os presidentes diretores de Fé Comércio FESC, CDL e eu digo então eu vou vamos levar esse pessoal para que a gente conversa porque o meu pensamento é o seguinte se eu morrer amanhã um dos diretores consegue andar porque o centro é mais importante do que eu o centro de Natal é mais importante porque ali dá vida dá condições de muitos pais de família bancar o estudo é o pão de cada dia dos seus filhos então aquilo é mais importante do que eu eu vou embora mas aquilo ali precisava andar então esse era o meu objetivo muita gente dizia assim Delcindo você vai para o o presidente da da Fé Comércio do da Fierne você não tem um projeto eu digo eu tenho o projeto que ele sabe é que o centro da cidade hoje tem um olhar para o centro e que ele possa nos apoiar e essa ideia funcionou quando a gente precisou eles nos ajudaram sempre estavam presentes com a gente eu nunca pedi uma coisa ou a Fé Comércio ou a o CDL ou a a Fierne ou o Sebrae para eu não ser ouvido porque eles passaram a olhar e aí também a mesma coisa tivemos uma uma reunião com o prefeito Álvaro Dias que ele tinha acabado de assumir a gestão e disseram assim mas ele não vai ajudar eu digo vai eu só quero estar na frente dele eu tenho certeza porque ele é seridoense igual a mim e o seridoense precisa se unir e um seridoense que é seridoense ele vem para fazer a diferença ele vem para fazer as coisas acontecer onde ele estiver o sangue do seridó que eu sou do seridó nascido e criado ali perto de Ouro Branco perto da terra do deputado Baldo Fernando ali na divisa do jardim do seridó Ouro Branco se te retiro onde tem a quejeira retiro vocês devem ter comido já o queijo retiro é no sítio que era do meu pai então eu digo as pessoas do seridó eles vêm para apoiar então a gente foi lá teve uma reunião na época Kleber Fernando era o braço do prefeito foi ele que articulou essa reunião e eu me lembro Kleber se lembra eu me sentei do lado do prefeito e disse prefeito hoje o centro da cidade tem alguém olhando para o centro da cidade passou mais de 20 anos ninguém olhava para o centro o centro estava abandonado mas hoje tem eu me lembro como se fosse hoje se Kleber lembra eu bati na mesa e fiz bati com força não foi assim não com força ele disse prefeito com o senhor ou sem o senhor nós vamos reputá-los ao centro e eu acho que isso foi importante porque ele comprou a ideia e estava todos os secretários estava todos os secretários e eu disse quando ele comprou a ideia eu disse prefeito agora eu gostaria de criar um grupo de whatsapp com o senhor e todos os senhores secretários alguns secretários diziam assim não, não precisa não abaixa a gente com você o prefeito fica de fora aí eu digo não eu quero o prefeito junto Kleber se lembra disso né Kleber aí Kleber olhou para o prefeito aí o prefeito balançou a cabeça que ele balança a cabeça assim disse pode colocar e colocou o telefone dele foi muito importante muitas vezes quando a coisa estava pegando fogo eu botava no grupo aí ele entrava e dizia assim porta para andar e aí todo mundo liberava as portas para mim mas quando as portas estavam fechadas já de cadeado era uma simples palavra do prefeito Alvaro Dias e as coisas começavam a se escancarar então ele foi muito importante e é importante para o Vivo ao Centro de Natal como depois houve oportunidade da gente fazer uma visita no Centro de Natal e eu convidei ele já tinha mais facilidade eu não conhecia nem a prefeitura a primeira vez que eu fui na prefeitura foi aquele dia Kleber a primeira vez que eu vim na câmara foi naquele dia que você me chamou aqui eu não conhecia eu só conhecia o que era comprar e vender nunca me envolvi em política e agora que eu estou olhando para a política mas eu nunca me envolvi sempre me afastei da política nunca quis negócio com a política agora eu vejo que é importante a gente estar perto de vocês porque quando a gente está perto de vocês as coisas acontecem com mais facilidade não é isso Robson? não é isso deputado? então é interessante porque nós temos ideias e eles têm a possibilidade dessa ideia se transformar na realidade e eu convidei para a gente não circular no centro da cidade na época o bado da Nazaré estava fechado a Semult tinha fechado por reclamações e eu convidei o prefeito a gente foi circulou à noite e eu pedi seria importante abrir porque isso revitaliza o centro à noite prefeito gente à noite nesse local isso aqui evita de um arrombamento numa loja alguma coisa ele comprou a ideia no dia seguinte estava aberto o bado da Nazaré tinha mais de mil pessoas na quinta-feira quando reabriu era uma multidão no centro maravilhoso agora eu gostaria de convidar o senhor para conhecer o centro e veio ele eu ele Kleber Marcelo Queiroz da Fé Comércio Dácio Galvão Everton de comunicação porque eu não lembrava o nome dele então nós fomos dar uma volta e eu fui circular no Beco da Lama com ele o Beco da Lama ele era uma coisa abandonada ninguém olhava para o Beco o Beco era abandonado não tinha gente não tinha vida disse prefeito vamos revitalizar isso aqui ele disse como revitalizar a gente precisa arrumar isso aqui eu não esqueço o que ele disse mas se eu pintar aqui dá certo dá não a gente tem que trazer um grafiteiro de nível internacional ele disse mas como que eu não conheço eu digo eu conheço mentira eu não conhecia mas eu não podia dizer ao prefeito naquele momento que eu não conhecia porque eu ia botar tudo abaixo eu disse eu conheço o prefeito e depois que eu dei essa minha palavra eu tinha que correr atrás eu tinha que conseguir trazer e aí a gente conseguiu fomos no na Praça Padre Maria no Choro do Caçoar dançamos com o Carlos Zem ele estava aqui hoje fazendo essa homenagem aqui com a gente Carlos Zem é um cara que está desde o início com a gente firme e forte e lá nós fomos para o Bardal e fomos para o Zerreira me lembro do Zerreira chorando nos braços do prefeito porque nunca mais tinha ido um prefeito no Bar do Zerreira estava abandonado me lembra disso chorando a lágrima caía no olho dele porque ele estava abandonado por causa de movimento político e abandonaram ele e isso aconteceu e a gente levou o Viva ao Centro levou junto com todos a gente foi lá e fizemos esse trabalho porque o Viva ao Centro não tem partido o nosso partido é o Centro de Natal revitalizado e digo maior o Centro de Natal a Ribeira e o Alecrim revitalizado os três bairros que nasceram a cidade de Natal essa é a nossa missão revitalização do comércio da cultura e urbanismo de Natal e eu sempre mencionei isso em todos e onde eu colocava quem dizia porra você é doido você está sempre tocando urbanismo comércio revitalização da cultura você não cansa de dia e de noite eu digo é a gente precisa criar uma ideia na cabeça das pessoas que as pessoas precisam olhar para Natal como uma cidade que tem cultura Natal não só tem praias não até hoje é uma dificuldade conseguir com o pessoal de turismo trazer o pessoal no centro o pessoal não querem por que não querem? ah porque o centro é inseguro mentira não é verdade o centro de Natal é seguro hoje 24 horas não é verdade é falta eles querem ganhar dinheiro em cima então vamos ver o que eles querem ganhar para que a gente possa fazer ajudar e trazer eles eu sei que é uma empresa privada que tem que ganhar então vamos ajudar vamos ver o que acontece mas eles precisam nos receber e conversar com a gente para ver que nós queremos nós queremos o turista no centro de Natal o nosso centro é a base cultural de Natal Beco da Lama é a Praça Padre João Maria a Catedral Velha a Catedral Nova a primeira loja Riachuelo de todo o Brasil está ali pessoal nós temos ali é o IFRN onde foi uma das primeiras universidades de Natal pessoal nós temos a Praça André de Albuquerque onde nasceu a cidade de Natal nós temos o Instituto Histórico e as pessoas de Natal não conhecem o povo chega na minha loja no centro da cidade e diz assim onde é o Beco da Lama as pessoas não sabem onde é o Beco da Lama não sabiam e eu saio saio de dentro da minha loja e vou com turistas circulando eu sou o guia turista no centro porque não tem outra pessoa para fazer eu faço eu faço e sempre fiz e faço com amor porque eu gosto eu faço por prazer eu não faço por dinheiro eu faço por prazer e digo sempre Kleber sabe de coisa nunca pedi um favor para mim a nenhum é isso Kleber nunca pedi para mim é o título de cidadão hoje Robinho que me ligou e disse você quer? eu disse quero mas eu não pedi não foi Robinho você me ofereceu eu disse você está me oferecendo eu quero eu nunca neguei um oferecimento quero venha pra cá então tudo que vem é bom então eu não nego nada para mim tudo é bom nada é ruim chega professor da universidade toda hora eu quero conhecer o centro eu vou andar com ele eu conto a história olha só um dia desse nasceu o centro há um ano nasceu o vivo ao centro você sabia que o centro de natal através do projeto viva o centro vai estar agora dia 23 e 24 de setembro sendo apresentado em nova york na universidade de colônia através do professor júlio que está aqui logo aqui o professor irani santos que é de jardim de seridó também também está lá também e do professor álvaro oliveira um português que ele é especialista em cidade inteligente e humana já fez várias cidades no mundo e eles prepararam o projeto conversaram comigo eu dei uma conversei com ele falei o que eu tinha feito e ele disse delcindo professor álvaro o português disse você estudou aonde eu disse eu estudei no sítio retiro depois na escola rural em jardim de seridó e eu disse por que ele disse porque o que você está fazendo aqui eu ensino no mundo e as pessoas não conseguem fazer e você está fazendo então eu queria saber eu pensei que você tinha estudado alguma coisa do que eu ensino no mundo esse cara ele já trabalhou quatro anos com o secretário das Nações Unidas e ele hoje está lá com essa pessoa direto lá nessa 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 convenção em Nova York não é isso Júlio? essa pessoa vai estar com você lá pelo menos ele me falou não sei se você confirma essa pessoa vai estar com ele e eles já estão conversando que querem vir para Natal junto com esse com esse secretário para transformar Natal o centro de Natal como uma referência de cidade inteligente e humana para todos onde vai ser uma referência a nível nacional e ele me disse internacional cara isso é show um negócio que começou há dez dias então nada é impossível mas a gente precisa aproveitar as oportunidades se eu fosse preguiçoso e não gostasse do centro eu não tinha nem falado com esse professor imagine passar duas horas com ele três horas andando no sol quente o sol descendo conhecendo o beco conhecendo tudo no sol quente então é isso que eu falo a vocês nós precisamos estar junto de braços dados quando eu chego assim ontem eu cheguei para a entrevista e a repórter disse assim eu quero saber qual é o abraço do centro aí eu disse professor repórter Larissa o abraço é sentir prazer é amar o centro de Natal é você fazer por amor é você não fazer por dinheiro é você fazer porque você gosta quando você gosta não tem nada que impeça não tem obstáculo que impeça você andar você anda porque você faz por amor quem já sentiu amor aqui quem já foi apaixonado aqui sabe não tem dificuldade você supera mora até mais na ponte quando se casa por amor mas quando não se casa por amor você não mora nem na mansão não é verdade então o amor fala mais alto então é isso que eu sinto pelo centro de Natal é isso que eu sempre estou batalhando pelo centro quando a gente conseguiu fazer tudo isso aí do nada eu estou dentro da minha loja e o prefeito Álvaro Dias me liga se não dá pra você vir aqui na prefeitura eu digo o que? eu vim na prefeitura? é, vem aqui eu fui saí correndo fui bater lá ele disse eu queria que você participasse aqui pra gente ver que eu quero trazer três quero que você escolha um desses três shows pra gente botar no centro o centro não estava nas festas natalinas ele não estava planejado não tinha nada eu disse é mesmo prefeito? ele disse é aí ele disse qual o show que você quer? eu digo quero os três porque sempre me dizia o seguinte Delcindo quem pede um não tem nenhum quem tem dois tem um quem tem três eu pedi os três pra ele dar dois e deu os três que foram os três shows Valdoni Fagner e Alexandre Pires no centro de Natal e a gente conseguiu trazer esses caras o centro da cidade e foi um foi um movimento grande Natal começou a aparecer a partir dali aí depois a gente começou foi ao Beco da Lama assim eu não contei o historial do Beco da Lama vou contar desculpe tá demorando um pouco mas vou contar pra vocês aí eu fui pra São Paulo eu não tinha quem me desse dinheiro pra ir eu botei do meu bolso minha esposa sabe eu botei do meu bolso e fui pra São Paulo e conheci o Beco do Batma porque poema me levou ao Beco do Batma mas disse papai você quer fazer eu tenho um eu tenho um Beco do Batma aqui que as minhas amigas todas vêm aqui fotografam vamos lá ver aí eu fui ver eu digo poxa é isso aqui mas que eu quero você vê como Deus ajuda quando a gente tem vontade e a gente foi lá eu digo mas e agora quem é que pintou isso aqui eu vi o pessoal tudo indo lá e eu digo e agora aí a Evelyn disse olha tem uma pessoa aqui que é Fábio que tem um bar que tem um bar aqui que é casado com Lorena que ela vai ele vai nos orientar eu fui lá e Fábio disse tem o de César Love tá aqui inclusive ele esteve aqui ontem eu digo você consegue trazer ele pra falar comigo ele disse consigo ele trouxe aí eu fui conversar com ele tinha cinco artistas com ele no barzinho lá na Paulista aí eu conversei eles tudo entusiasmados pensando que iam ganhar dinheiro né pensando que era um empresário tampa de Natal que ia arrumar dinheiro pra pagar e eu né firme e forte aí eu conversei com eles tudo falei a ideia aí no final disse amigo agora eu gostaria que vocês fossem pra Natal como uma ação social eles esfriaram né aí eu disse mas é amigo porque eu não tenho dinheiro eu tenho vontade e se vocês prepararem um projeto é lindo maravilhoso mas não vai dar tempo a prefeitura não vai aprovar vai demorar se for pro governo do estado do mesmo jeito não anda então seria interessante se fosse com uma ação social dos cinco quatro fugiram aí só ficou o de César de César disse Delcindo eu vou falar com minha empresária que mora nos Estados Unidos se ela topar eu vou porque eu terminei uma obra agora em Dubai passei seis meses lá ganhei um dinheiro lá eu nem trouxe dinheiro porque graças a Deus eu posso passar 20 dias em Natal de férias eu digo é você mesmo que eu quero vamos lá e ele disse aí ele fechou disse Delcindo eu vou eu só preciso de passagem aérea e hospedagem em Natal aí eu me mandei de lá pra casa eu conversei alguém pra me dar as passagens aéreas mas foi fácil quando eu falei com o prefeito Álvaro Dias ele eu estou falando muito nele porque ele foi muito importante em tudo viu ele disse Delcindo pode trazer que a prefeitura dá Darcio Galvão libera as passagens eu vou estar viajando vou estar fora mas você libera ok beleza e a gente começou a andar e quando faltava e aí o Dias disse eu vou pra Natal mas não vou fazer só eu disse mas eu não quero que você faça só nós temos artista local maravilhoso e nós precisamos envolver o pessoal de Natal dentro disso aqui você vai como um professor você vai preparar a nossa turma de Natal que são grafiteiros local pra que eles possam ganhar o mundo com você você vem sempre pro exterior então você levar o nosso povo de Natal também a gente dá uma oportunidade você é a ponte ele disse eu vou chegou aqui nós conseguimos unir aí mais 48 artistas local e a gente começou o movimento do Beco deixa eu contar esse passinho aqui que eu ia passando por cima faltava dois dias dois dias pra começar é Cleber se lembra aí me ligaram e disseram assim olha nós não temos dinheiro pra comprar a tinta você Delcino vai ter que ir atrás dos empresários pra conseguir as tintas eu digo mas rapaz não é lógico o negócio desse eu consegui tudo isso e agora eu tenho que ir atrás de comprar as tintas é não tem mas eu fui à luta consegui uma reunião com o Marcelo Queiroz eu e Cleber nós fomos bater lá e o Marcelo disse chegou aí Delcino não dá falta dois dias eu não consigo e agora eu liguei pra Cleber o que é que a gente vai fazer ele disse não sei não sei tá em cima o cara chega segunda-feira aí eu disse eu não disse nem a Cleber peguei o telefone liguei pro prefeito se não sair amanhã eu vou pra imprensa vou dizer à imprensa que eu fiz tudo e a tinta não saiu eu disse tenha calma Delcino que eu amanhã converso com o Daço e no outro dia ele conversou com o Daço e ligaram pra mim disse a tinta está comprada eu digo olha a coisa andando aí ele disse assim mas o Beco ninguém pediu autorização tinham certeza que a coisa não ia acontecer não tinham pedido nem autorização ainda pra fazer a pintura e eu saí feito um doido de meio dia pedindo de muro em muro pro pessoal liberar pra pintar e liberaram 50% com os 50% a gente inicia e daqui por diante os outros vão acompanhando e foi isso mesmo todo mundo aceitou e eu passei 22 dias dentro do Beco Cleber se lembra amanhecia e anoitecia dentro do Beco brigando com o secretário ligando pro prefeito toda hora todo segundo acompanhando monitorando todo o trabalho no Beco fiz o monitoramento terminamos o trabalho no dia 21 de fevereiro começou o negócio o Beco já estava explodindo as pessoas Natal estava louco por essa revitalização e daí por diante a gente começou e o Beco foi acontecendo nós inauguramos e o Beco continuou o carnaval foi multidão depois veio o pessoal do hoje tem samba no Beco que foi lá no Alvorra e disse assim Delcindo a gente fazia um negócio ali na praça André de Albuquerque acabou por isso por aquilo você nos apoia a gente fazendo o Beco eu disse apoio vamos lá vamos juntos porque eu nunca neguei é importante o abraço eu apoiei Henrique e Mério foram lá pediram meu apoio eu fui na Funcarte consegui o palco eu disse a gente vai colocar nos quatro cantos porque nos quatro cantos cheguei lá em Olindas lembra nos quatro cantos de Olindas eu disse que é os quatro cantos do Beco e botamos nos quatro cantos e foi um sucesso hoje nós conseguimos atrair para o centro de Natal multidões se vocês forem no sábado lá das 14 horas 15 horas é uma multidão no centro da cidade e ou seja o centro de Natal está andando e eu fico feliz porque isso foi uma semente uma semente do amor a semente do bem plantado Natal a nossa cultura estava esquecida adormecida e o vivo ao centro de Natal ressurgiu e levantou aguou e está nascendo e vai dar muitos frutos porque hoje Natal em peso só se fala em cultura hoje já estão se falando em revitalizar a Ribeira o centro o Alicrim já está revitalizando a Praia de Areia Preta ou seja Natal hoje começou a olhar para a cultura que não olhava olhava para a praia e sabendo o seguinte que a nossa base a nossa vida está na cultura meus avós meus irmãos a nossa vida saiu dali foram nossos pais que partiram dali então a gente não pode esquecer a nossa cultura eu peço para que o pessoal da gestão pública vocês vereadores olhem isso me apoiem em relação a trazer o turista para o centro de Natal eu estou com uma grande dificuldade essa semana eu falei com o Marcelo Queiroz Marcelo eu me sinto sozinho porque já falei com o secretário de turismo de Natal ah vou marcar eu sinto fiz mas não traz já falei com a secretária de turismo do Rio Grande do Norte falei com a governadora vamos mas não trazem está faltando apoio vocês estão querendo me empurrar para o abismo ou vocês querem vir comigo Natal pede Natal pede o turista no centro olhando a nossa cultura então peço o apoio de vocês aqui eu estou vendo três vereadores e um deputado estadual Baldo deputado estadual vamos olhar trazer o turista para o centro de Natal viu é uma briga constante eu também defendi aí o calçadão ligando a Catedral Nova Catedral Velha e está vindo está em projeto já está com cerca de 70% 80% eu acho que a partir de janeiro ao fevereiro começa a acontecer nós vamos transformar a rua João Pessoa numa Oscar Freire vai ficar lindo ali vai ficar maravilhoso então eu agradeço a todos vocês a presença de todos vocês eu vou falar aqui em homenagem também o nosso amigo Pael é um artista do Beco que tem tem várias histórias dele é o nosso poeta do Beco ele está aqui veio aqui nos prestigiar e a todos vocês obrigado obrigado Camila obrigado a todos os amigos obrigado aos pais obrigado a todos vocês esse título não é de Delcindo esse título é nosso vocês que fizeram isso acontecer comigo porque se não fosse a população nós não tínhamos conseguido até hoje colocar 150 lixeiras segurança no centro de Natal a gente não tinha conseguido que está aqui também o Coronel Elton que foi a pessoa que me apoiou e me abriu os caminhos para falar com com o Coronel Mendonça então a gente abriu e a polícia tem policiamento no centro o tempo todo então é isso obrigado a todos vocês obrigado àqueles que eu esqueci obrigado a todos vocês obrigado ao vereador Robson por ter me prestigiado com esse obrigado ao Pedro Campos que é o nosso parceiro do Alicrim porque eu digo centro Alicrim Ribeira juntos unidos e a gente tem força obrigado a a nossa amiga juíza Lígia do trabalho que está aqui conosco sempre esteve próximo da gente obrigado ao deputado o Baldo Fernando obrigado ao vereador Kleber obrigado ao vereador Ranieri obrigado a todos vocês obrigado a todos todos que aqui se encontram não só eles vocês são mais importantes do que tudo obrigado obrigado a todos vocês Delcindo fez uma retrospectiva de tudo o que aconteceu para que o centro esteja como está hoje e pode contar conosco com os vereadores com o deputado Baldo para a gente trabalhar nessa força tarefa junto aos secretários do município junto ao secretário da FUNCART junto ao secretário de turismo para que a gente possa colocar inserir o centro da cidade na rota turística de Natal e para isso nós precisamos de estrutura de condições de infraestrutura então pode contar conosco eu particularmente creio também com o vereador Kleber o vereador Ranieri o deputado Baldo tem essa sensibilidade para que nós possamos agregar e trazer resultados positivos quero dizer que também que a partir do Beco da Lama hoje tem o espaço Rui Pereira destinou uma emenda também para a revitalização do muro de contenção da praia de Miami e que nós possamos também lutar pela revitalização da Ribeira sem mudar a estrutura arquitetônica pelo centro pelo Alecrim dizer também que Natal tem um grande potencial como eu mencionei agora há pouco tempo só que nós temos que lutar zelar e explorar de uma forma responsável o grafite o muralismo é é oriundo das comunidades das periferias e também tem que ser inserido nas comunidades e nas periferias dando uma nova vida a esses locais que são afetados muitas vezes pela criminalidade pela marginalidade então tem que plantar essa semente também nas comunidades você concorda comigo? agora em atitude de respeito convido a todos para entoarmos o hino da cidade de Natal de autoria do professor Valderson Pinheiro natal Cidade só, tu representas tanto para mim O início forte dos resmatos Cidade alta, viveira e alegria Daí sempre a crescer O brazo e o galhos a estender Prontou nas bocas, pintas e tirou Em Ipapó, verdinha e mira só Chegou, passou na morte Em Mãe Luísa, sinaliza no farol O mar enamorado O lar de praias te presenteou E o potente amado Em teu regaço como por mim sonhou Natal espacial A seu foguete vai levar mensagem De amor e de esperança A quem fiel é falta a tua imagem A quem fiel é falta a tua imagem Antes de nós fazermos um agradecimento final Eu quero anunciar e adiantar de antemão Que comecei a me interessar mais Bem mais pela cultura Fui conhecendo vários tipos de artistas locais E também fiz uma amizade particular Com o de César Love E teve essa generosidade De começar sendo voluntário aqui na nossa cidade Então já apresentei Natal pra ele Diversas vezes E fiz um convite Próximo ano ele vai passar uma temporada aqui em Natal Eu já me comprometi Por ele ter sido solidário à nossa cidade Quando poucos não acreditavam E ele acreditou E próximo ano nós estaremos concedendo O título de cidadão natalense Já aceito pelo artista internacional De César Love Um agradecimento A equipe do cerimonial dessa casa Pelo empenho e engajamento Na realização dessa solenidade Agradeço também A nossa assessoria Do nosso mandato E todos os técnicos envolvidos Que organizaram De maneira atenciosa Esta solenidade Convoco os senhores vereadores e vereadoras Para a próxima sessão ordinária Que acontecerá Dia 22 De agosto Quinta-feira amanhã No horário regimental Agradeço a presença De todos e de todas Muito obrigado por tudo Meus parabéns novamente Meu amigo Que Deus lhe abençoe Que você Possa continuar trabalhando Mais ainda Por nossa cidade Com essa vocação Com esse amor Com essa empatia Que Deus abençoe a todos Uma boa noite E fiquem com Deus Muito obrigado TV Câmara A TV do povo de Natal A TV do povo de Natal Câmara A TV do povo de Natal